Essa luta do Shanks contra os Almirante tá simplesmente incríveis, Shanks tá botando a marinha toda no chinelo e essa dublagem então não tem nem o que reclamar, mas as que mais me surpreendeu foi a dublagem do Katakuri, que está muito boa, Shanks nessa luta tá tipo uma Dara contra os figurantes na guerra, ele conseguiu fazer o Kizaru se render pra você ver que o homem não quer nem brincar muito E se você quer rever mais cenas como esta de One Piece clique em um dos vídeos que está na tela, valeu!